Algumas pessoas nascem para ser exemplos. Seu Adão, cego desde a década de 80, quando um fardo pesado de papelão caiu em sua cabeça no trabalho, não desistiu de carregar o seu fardo pessoal. No dia a dia, convive com alguns problemas. Ele já caiu em boca de lobo nas ruas, já bateu em postes, machucou o rosto em caminhões que se encontravam estacionados em locais que não deviam e ainda assim encontra motivos para sorrir. Sua esposa, Dona Dina, logo após o marido perder a visão, descobriu que tinha problemas mentais. Foram mais de 14 internações em hospitais psiquiátricos e até hoje precisa do marido, cego, para realizar tarefas básicas. A luta diária teve um alívio, quando um grupo de amigos decidiu ajudá-los. Sem pertencer a nenhuma instituição, associação ou entidade beneficente, o grupo de Alexandre ajuda pessoas que precisam na comunidade araranguaense. A última contribuição foi a arrecadação de dinheiro para construir uma casa melhor para seu Adão e Dona Dina, já que a casa onde os mesmos moravam constantemente era alagada, pondo em risco a segurança deles. Já tem uma vida difícil, uma vida dura de ter a deficiência visual que o seu Adão tem. Então a gente parte o coração. Além de a gente chegar lá com o alimento, às vezes com a roupa ou alguma coisa, o pessoal resolveu se unir e fazer essa obra, juntar essas forças entre amigos e fazer essa rifa para tentar melhorar um pouquinho, adquirir essa casa para o seu Adão. A vontade de ajudar o próximo fez com que mais pessoas aderissem ao grupo e até mesmo na empresa onde a Alexandre trabalha, os colegas se sentiram responsáveis pela causa. Isso leva as pessoas de bom coração, ou as pessoas que querem realmente ajudar, é um incentivo para outras pessoas fazerem isso. É só isso, acho que é simples, é simples tanto quanto. Na casa nova, seu Adão e Dona Dina se sentem mais cidadãos, mais seguros e mais amados pelo próximo. Ainda que faltem algumas coisas, como a construção de uma cozinha alvenaria, a mobília da casa que estão sendo providenciadas pelo grupo de Alexandre, o Natal deles será mais feliz. E não apenas pela ajuda material, mas pela descoberta de que sem amigos não somos nada. Eu tenho muitos amigos, muitos amigos, até por sinal, todas as noites. Eu nas minhas orações, eu agradeço a Deus por Ele colocar no meu caminho essas pessoas. Essas pessoas que são... são pessoas que têm um coração muito grande. Coração muito... Aliás, o coração deles é pequeno, mas cabe o mundo dentro.